Olá, agora que estamos todos a descobrir novos talentos, eu hoje decidi ir ali à cozinha e trazer-vos uma receita poética do Chico Braga e a uma sobremesa. São os versos dourados. Dificuldade. Média. Importa, sobretudo, nunca perder a atenção. A vida constrói-se com a consciência de um rumo. Assim se vivem os deslumbramentos, os dias escuros. Sabendo-se que se vai para ali. Preço. Dois sorrisos confiantes. Ingredientes. Pós de perlimpimpim para se desenhar um fim e duas mãos cheias de confiança em mim. Preparação. Estou perto. Nada mais me faltará, além do teu olhar. Nenhum sorriso me abrirá novos dias de desejo. Estou perto. Já encontrei o meu rumo. O que eu quero está ali à minha espera. Agora eu já não ando ao Deus dará. Agora eu tenho tudo o que preciso. Estou pronto para receber o meu prémio. Um beijo. O meu passado não se esvai em fumo. A minha vida não é uma quimera. Estou perto. Por favor, olha para mim. Consumo obrigatório. Em doses de vida. De vida em que se aposta. Tchau. Tchau. Tchau.